Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho. Sua casa. Alternativa Linhares Solar. Use o sol a seu favor. Ótica Veja. Há 45 anos sua melhor visão. Centro Linhares. Olá, minha gente. Chegou a hora de ficar bem informado. O nosso Sim Notícias está começando com os principais assuntos de toda a região. Veja nesta quarta-feira. Impactados pela lama da Samarca no litoral de Linhares, conseguem vitória na Justiça Federal e deverão ser indenizados. Um carro atingiu a viatura do Corpo de Bombeiros na BR-101 em Linhares e feriu alguns bombeiros. Na próxima semana acontece a rematrícula de alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Linhares para o ano letivo de 2021. Hoje também foi dia de mais uma entrevista com o candidato à Prefeitura de Linhares na Rádio Massa FM. Nós estamos no outubro rosa. Confira mais uma reflexão sobre o tema com a psicóloga Carla Paula. E no último bloco de hoje do Sim Notícias, confira uma entrevista com o candidato à vice-prefeito de Linhares, Bruno Maria Nelly, que disputa a eleição ao lado de Guerino Zanon. Estes e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. A 12ª Vara Criminal da Justiça Federal de Belo Horizonte, em Minas Gerais, sentenciou a Samarco, a Vale BHP, ao pagamento de indenização aos afetados pela tragédia de Mariana em 2015. O resultado da sentença foi comemorado pela Comissão dos Atingidos de Linhares, que representa os moradores de Barra Seca, Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Hoje, dia 21 de outubro de 2020, há quase cinco anos do desastre ambiental em Mariana, foi proferida a sentença de reconhecimento, a qual foi determinada a matriz de danos dos atingidos de Linhares na data de ontem. Hoje é um dia de grande alegria e de vitória dos atingidos de Linhares, a qual espera há tanto tempo o seu devido reconhecimento. Hoje está aqui a Comissão de Atingidos para levar informação acerca da sentença para todos os atingidos de Linhares. Eu, como moradora de Linhares, recebi com muito entusiasmo, com muita alegria, essa bela notícia que alegra os nossos corações com quase cinco anos de luta e dedicação para o reconhecimento dos atingidos de Linhares. Tivemos hoje essa grande notícia dessa sentença para os atingidos de Linhares. É com muito prazer e satisfação que estamos com a sentença e queremos agradecer o juiz do processo, o doutor Mário de Paula, da 12ª Vara de Belo Horizonte, que ouviu o grito dos atingidos. E aqui nessa praça hoje proclamamos essa vitória que partiu de sua caneta, doutor. Uma provocação e o nosso grande reconhecimento à doutora Richardene por tudo que ela fez, por nos patrocinar e devolver essa esperança e alegria a esse povo tão sofrido e até então não reconhecido. Uma vitória importante, né? Depois de longos cinco anos aí de muita luta, o reconhecimento desses afetados realmente vem em boa hora. A gente convida agora a repórter Cris Martinelli para trazer um giro com os destaques policiais da região. Na noite desta última terça-feira, a polícia militar fez a apreensão de drogas no bairro Canivete. O indivíduo também teria sido preso. A apreensão foi feita durante um patrulhamento tático motorizado realizado pela equipe do 12º Batalhão. Com o suspeito, foram encontradas 13 buchas de maconha e uma arma de fogo calibre 12. A arma estava na residência dele, no bairro Vila Betânia. Os materiais e o suspeito foram encaminhados à Delegacia Regional de Linhares. Um veículo Fiat Siena branco, que havia sido recuperado pela polícia militar nesta última segunda-feira, foi incendiado por bandidos. O veículo estava na rua Elza Gomes das Virgens, no bairro Canivete, e teria sido furtado no balneário de Guriri. O proprietário do veículo não foi encontrado e ele permaneceu no local. Nesta última segunda-feira, um jovem foi baleado no bairro Juparanã. O rapaz, de 21 anos, foi atingido na cabeça e encaminhado em estado grave para o Hospital Rio Doce, onde passaria por uma cirurgia. De acordo com informações, dois indivíduos estariam envolvidos no crime e nenhum dos dois foi encontrado durante as buscas. Obrigado, Cris. E começou o período de rematrículas de alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Linhares. A rematrícula dos alunos da educação infantil para o ano letivo de 2021 em Linhares já começou. Ela está sendo realizada por turmas e segue até o dia 26 de outubro. O processo de rematrícula é muito simples. A família precisa vir à escola no horário entre as 7 e as 17 horas e precisa trazer a cópia do cartão de vacinação atualizado e algum documento caso tenha alterado. Mudou de endereço, comprovante de residência, informar o telefone caso tenha alterado e está também fazendo uso da máscara. De acordo com a coordenadora de educação infantil, Marcela Rui, elas serão realizadas no horário de funcionamento das unidades e algumas documentações são necessárias. Para melhor atender a comunidade e evitar aglomeração, nós organizamos o processo de matrícula com atendimento por turma. Então, hoje a gente atende os alunos que estudam na turma de 3 anos, então as famílias precisam vir até o CI e fazer a rematrícula, hoje e amanhã. Sexta-feira a gente atende as famílias que têm filhos estudando na turma de 2 anos e a gente encerra o processo de rematrícula na segunda-feira com as famílias que têm os filhos estudando na turma de 1 ano. Os pais que desejam trocar o filho de escola podem manifestar interesse na instituição de origem a partir do dia 29 de outubro, mas antes é necessário fazer todo o processo de rematrícula. Após o período de rematrícula, nós temos o período de remanejo. O que significa o período de remanejo? É a oportunidade que a família tem de trazer o filho para uma escola próxima à sua residência. Às vezes, por um motivo ou outro, no decorrer do ano, a família precisa trocar de endereço e não conseguiu transferir a criança para a escola próxima. Vocês viram que na educação infantil, os pais precisam se dirigir até as unidades de ensino para fazer a rematrícula dos filhos. No caso do ensino fundamental, ela é automática, mas os pais precisam estar atentos a alguns pontos. No ensino fundamental, a matrícula, a rematrícula, ela é automática. Então, o pai não precisa ir na escola. A família que desejar fazer a troca de turno, aí precisa entrar em contato com a escola. A família que desejar fazer transferência dos alunos no ensino fundamental, precisa, entre os dias 1 e 6 de dezembro, acessar o endereço eletrônico www.linhares.cisp.com.br e fazer a solicitação de transferência. E olha que situação curiosa, gente. Um carro de passeio atingiu uma viatura do Corpo de Bombeiros na BR-101 aqui em Linhares e feriu alguns dos profissionais. Na tarde desta quarta-feira, um acidente entre um carro de passeio e uma viatura do Corpo de Bombeiros na BR-101 deixou algumas pessoas feridas. A colisão aconteceu no trecho próximo a perfilados Rio Doce. Segundo informações, o carro de bombeiros... Segundo informações, a viatura do Corpo de Bombeiros retornava de uma ocorrência pela pista central quando colidiu com o Uno, que fazia o contorno. Com o impacto, o veículo foi arremessado para a pista lateral e o condutor ficou preso às ferragens. Alguns bombeiros também ficaram feridos. Uma equipe da Eco-101 prestou socorro às vítimas que foram encaminhadas ao hospital com ferimentos leves. Bom, os feridos passam bem. É uma situação lamentável. É preciso ter muita atenção. Os motoristas devem ficar atentos nesses cruzamentos da BR-101 aqui em Linhares. O fluxo de veículos é intenso e qualquer descuido pode ocasionar incidentes ou acidentes como esse que a gente viu aí. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira de primavera em toda a região. A quinta-feira será com sol entre nuvens e chuva passageira. Linhares com temperaturas entre 22 e 29 graus. Colatina terá mínima de 20 e máxima de 26. Em São Mateus, variação entre 21 e 28. E Vitória com mínima de 22 e máxima de 26 graus. A seguir, o nosso segundo bloco, confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Linhares para esta quinta-feira. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do CIN Notícias de hoje. Olha, nós tivemos na manhã desta quarta-feira mais uma entrevista, uma sequência de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Linhares na Rádio Massa FM. O convidado de hoje foi Igor Belúcio, do PSOL. Nesta quarta-feira, esteve presente no programa Microfone Aberto da Rádio Massa FM o candidato a prefeito Igor Belúcio, do PSOL. A ordem de participação foi definida através de um sorteio e ao longo desta semana outros candidatos participarão do programa. Na quinta-feira, estará presente o candidato Antônio de Freitas, do PT. E ainda falando de eleições 2020, você vê agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Linhares para esta quinta-feira. O candidato Marcos Garcia, do PV, tem nesta quinta-feira agendada às 14 horas uma caminhada pelo bairro Interlagos, em frente ao Campo do Vasquinho. Às 18 horas, uma reunião com lideranças também no bairro Interlagos. O candidato Guerno Zanon, do MDB, tem marcada pela manhã gravação do programa eleitoral e, à tarde, uma videoconferência com a equipe de campanha. Já a candidata Eliana D'Adalto, do Podemos, tem às 9 horas da manhã uma reunião marcada com empresários. Às 17 horas, uma caminhada no bairro Bebedouro. E às 19 horas, uma reunião também no bairro Bebedouro. E nós estamos no outubro rosa, um mês importante de conscientização sobre os cuidados com câncer de mama. A psicóloga Carla Paula traz mais uma reflexão sobre o tema. Olá, tudo bem? Quando uma mulher descobre o câncer de mama, adquire uma nova identidade. Isso acontece porque o seio é o órgão do corpo feminino que está associado ao prazer e à vida. É ele que fornece leite após a gestação. Também é um símbolo de fertilidade e saúde. E durante todas as etapas da vida da mulher, é o órgão que está mais relacionado à questão da feminilidade. Descobrir uma doença neste local destrói as possibilidades de simbolização da mulher enquanto ser feminino. Quando é ameaçada da perda deste órgão, a mulher sente que sua identidade feminina está sendo questionada, assim como a sua capacidade para a amamentação e a sua sensualidade. As modificações corporais acontecem mesmo quando ela não passa pela mastectomia. O processo de quimioterapia também traz mudanças ao corpo que serão sentidas por algum tempo após o seu término. A radioterapia também provoca alterações. São nestes pontos que a família e os profissionais de saúde desempenham grande importância em relação à aceitação dessa nova realidade. Algumas mudanças acontecerão, mas a qualidade de vida pode ser mantida. Durante toda a vivência do câncer de mama, os sentimentos mudam muito. Há um aprendizado em busca de uma organização de sua vida para saber o que será feito para não perder o controle da situação. O câncer de mama desestrutura a mulher no sentido de trazer para a sua convivência incerteza da vida, a possibilidade de recorrência da doença, a incerteza do sucesso do tratamento. A associação do câncer de mama com sentimentos negativos é comum e o apoio da família é fundamental. O acolhimento da mulher com câncer de mama é responsabilidade de todos nós. Cabe toda a sociedade cuidar para que o sofrimento dessas mulheres seja mais brando. Até a próxima. Obrigado, Carla Paula, pela participação, pela reflexão sobre o câncer de mama, sobre o outubro rosa. E a gente vai conferir agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6, R$ 456,00 a saca. O Arábica 7, R$ 360,00. E o Cunilô Tipo 7, cotado a R$ 372,00 a saca. Fique conosco no terceiro e último bloco. Você confere uma entrevista com o candidato a vice-prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, candidato a vice, ao lado de Guerino Zanon, fechando a sequência de conversas com os candidatos a vice aqui na cidade. É daqui a pouco, depois do intervalo. E a gente, nossa série de entrevistas chegando ao final, recebendo o último convidado de hoje, o candidato a vice-prefeito aqui de Linhares, através do sorteio que nós realizamos aqui nos estúdios da Rede 5, a presença das coligações, dos partidos e devidamente comunicada à justiça eleitoral. O nosso convidado de hoje é Bruno Marianelli, candidato a vice-prefeito, ao lado de Guerino Zanon, que é candidato à reeleição aqui no município. O nosso tempo de conversa é de 10 minutos e começa a contar a partir de agora. Candidato, boa noite. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos que nos assistem aqui na Rede Sim. É um prazer estar com todos vocês. Bruno, nos fale um pouco sobre sua origem, sua trajetória, um pouco sobre sua vida. Você é linharense. Bom, eu nasci em Colatina, Cláudio, mas muito cedo vim para cá, para Linhares com cinco anos e cresci, estudei, passei toda a minha vida aqui em Linhares antes de sair para estudar. Eu me formei em administração pública, saí para São Paulo, estudei na escola de administração pública da Fundação Getúlio Vargas e me formei em 1992. Depois disso, eu resolvi voltar para Linhares e quando voltei, recebi o convite do Guerino para poder trabalhar, assumi a Secretaria de Finanças da Prefeitura e desde lá a gente vem caminhando juntos. Isso desde 97, né? Desde 97. A primeira gestão. É, desde 97. Então, essa já é a quarta gestão que nós trabalhamos em conjunto. E como é que foi essa decisão de vir agora como candidato? Saí um pouco dos bastidores e vir candidato a vice-prefeito ao lado de Guerino? É, a gente está acostumado, como nós dizemos aqui no interior, trabalhar da porteira para dentro, né? E com toda a experiência que nós conseguimos acumular nesse tempo, né? São praticamente 24 anos trabalhando só com gestão pública, só com poder público, eu me sinto capaz e me sinto... Eu acho que eu tenho muito para contribuir, né? Ainda para o município de Linhares. Então, quando o Guerino me convidou para poder ocupar o lugar de vice-prefeito, eu não pensei duas vezes, né? Eu acho que a gente realmente tem muito ainda a fazer pela cidade. Então, esse é o motivo principal que me levou a aceitar esse convite. Bruno, caso seja eleito, qual a sua ideia? A gente está acostumado a ver o vice trabalhar mais nos bastidores, auxiliando o prefeito ali. Como é que vai ser a sua posição? Vai ser uma posição de lado ali, trabalhar ao lado do prefeito? Pretende assumir alguma secretaria? Qual a sua pretensão, caso seja eleito? Eu acho que auxiliar o prefeito sempre, Cláudio. Eu acho que é o papel principal do vice, né? Juridicamente, ele é o segundo na linha do município, do executivo, mas trabalhar sempre. A gente não definiu nada ainda, mas pelo histórico, provavelmente, a gente vai ter um papel também, principalmente, na continuidade do desenvolvimento do município. Eu acho que esse é o principal papel do poder público hoje. Eu gosto muito de lembrar a situação de 97, quando o município ainda era eminentemente agrícola e tinha uma economia baseada na agropecuária. E nós já falávamos naquela época, nós precisamos tirar o município, como principal empregador da cidade, precisamos colocar a iniciativa privada para ter esse papel. E a partir do momento que nós conseguimos tirar o município desse papel de locomotiva, automaticamente, a gente consegue ter um olhar mais para os serviços, mais para a população que precisa mais, a população que precisa de empregos. Então, a questão de empregos, geração de emprego e renda, ela fica a cargo do setor privado. E nós vamos caminhando lado a lado, ou na frente até, do setor privado, para poder prover as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento da cidade. Entre as maiores demandas, o município grande, Linhares, muito em breve, deve chegar aí a casa dos 200 mil habitantes. O que você considera, assim, que há necessidade de maior avanço e que o senhor considera mais urgente para a população no momento? Olha, Cláudio, eu tenho uma visão consolidada, né, por esses praticamente 24 anos no poder público, passei pelo Instituto de Previdência do Estado, então a gente tem uma ideia hoje muito boa, uma experiência muito boa em relação à Previdência, e eu não acredito em desenvolvimento social, em justiça social, sem as finanças públicas do município equilibradas. Então, eu acho que o papel que a gente tem que desempenhar é esse, primar e zelar por um equilíbrio dessas finanças públicas, porque só com as finanças públicas equilibradas é que o município tem condição de prover essas políticas públicas que eu digo para dar sustentabilidade ao crescimento da cidade. Então, eu acho que nós precisamos, primeiro, manter essa linha que nós viemos adotando para poder ter capacidade de investimento. Às vezes, o pessoal fica pensando, ah, mas não precisa pegar empréstimo. Eu nunca vi nenhuma instituição do poder público, nenhum ente, fazer investimentos só com recursos do Tesouro. É muito importante ter equilíbrio do Tesouro? É, porque é esse equilíbrio do Tesouro que vai te dar capacidade de pagamento para você poder ir tomar esses recursos fora, simplesmente, do orçamento de arrecadação. Não é à toa que o município de Linhares, hoje, tem nota A do Tesouro Nacional e é isso que capacita a gente a ir buscar esses recursos. Então, com esses recursos, Cláudio, somado aos recursos de uma boa gestão, ou seja, os recursos próprios, nós podemos, principalmente, atuar em infraestrutura, em saúde, em educação e são esses pilares em segurança, são esses pilares que dão sustentação para que a gente possa bater a porta dos empresários e vir, as pessoas virem a Linhares, conhecerem Linhares e se encantarem com o que tem aqui. Linhares não é mais uma cidade no município, eu acho que são poucas as cidades no Brasil que tem a capacidade que nós temos hoje. E isso tudo fruto de uma gestão planejada, fruto de uma gestão pensada, que vem galgando seus passos, vem cumprindo seus objetivos desde lá de trás, em 1997, quando o Guerino foi eleito pela primeira vez. Quais são suas perspectivas, Bruno, com relação a Linhares no pós-pandemia? A gente vive um momento de retração, de dificuldade, mas daqui a pouco essa pandemia vai passar. Qual a sua ideia, sua visão? Olha, a gente sempre fala, em março, nós não sabíamos o que ia acontecer, eu acho que nenhum de nós sabíamos, dentro do município, dentro da prefeitura ou fora dela. nós estamos nos preparando, eu acho que a prefeitura precisa se preparar, não só a prefeitura de Linhares, mas todas as prefeituras e todos os entes públicos, Estado, municípios, precisam se preparar para um momento de dificuldade futuro. Nós sabemos que a economia deve cair esse ano cerca de 5%, é a estimativa que nós temos, então é o momento de nós termos bastante cuidado, de termos bastante cautela para que isso não venha a impactar negativamente no futuro próximo e nos próximos anos também. Então, eu acho que o momento é de cautela. Bom, e em sua visão, como será a Linhares do Futuro se a gente pudesse vislumbrar aí 10, 20 ou 30 anos? Bom, a Linhares do Futuro, para mim, ela é uma cidade, um município que é transparente, inteligente e conectado com o futuro. Nós precisamos que as pessoas estejam conectadas e que tenham acesso a essa infraestrutura para poder ter mais tempo para gastar com as suas atividades. Então, a gente precisa que as escolas, os postos de saúde, todos esses equipamentos públicos, mas não só os equipamentos públicos, também toda a rede privada que presta esses serviços para a comunidade, estejam nesse ambiente da internet para que os munícipes possam ter com eles essa situação de facilidade. Então, é a cidade que é inteligente, é a cidade que é transparente, é o município, as pessoas podem estar participando das tomadas de decisão, possam estar participando das decisões que são tomadas nos investimentos da cidade, nas decisões quando a gente fala de prestação de serviço e que possam estar também acompanhando como o seu dinheiro está sendo aplicado, transparente por isso. Então, basicamente, a gente acredita nesse município, no município onde o poder público esteja andando sempre ao lado ou na frente do setor privado para que possa desempenhar corretamente o seu papel. Tá joia. Para a gente finalizar, candidato, o senhor tem pouco mais de um minuto para as suas considerações e eu já agradeço a presença. Bom, nós agradecemos a Rede Sim, é um prazer, eu acho que vocês estão desempenhando um papel fundamental nesse processo, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento das propostas dos candidatos e é isso que a gente tenta fazer de melhor. A nossa pauta e o nosso programa de governo ele está muito baseado nos serviços, na evolução dos serviços do município, a gente vem investindo em obras há algum tempo, mas agora o nosso foco principal vai ser na melhoria dos serviços para que o cidadão realmente possa estar acessando aos serviços públicos municipais com mais facilidade, seja ele na área da saúde, seja ele na área da educação ou em qualquer lugar do município. Então, a gente pede que as pessoas leiam o nosso programa de governo e que no dia 15 possam estar votando no 15 para Linhares estar continuando crescendo a Linhares do futuro. Obrigado, Bruno Marinel, pela presença. Nós conversamos com o candidato a prefeito ao lado do atual prefeito e candidato à reeleição, Guerno Zanon. Gente, olha, nós encerramos então essa série de entrevistas com os candidatos a vice, esperamos ter contribuído para a sua decisão, para avaliar as propostas de cada um para você escolher o seu candidato no próximo dia 15 de novembro. Essa é a proposta da Rede Sim, levar até você a informação, a clareza sobre o processo eleitoral e já convidando cada um a anotar na agenda dia 10 de novembro, daqui a poucos dias nós vamos ter um grande debate transmitido ao vivo aqui pela TV Sim, direto do novo auditório da CDL no bairro Colina. É o momento de você acompanhar a partir das 19 horas as propostas dos seis candidatos à Prefeitura de Linhares em 2020. Obrigado pela sua audiência, TV Sim, canal do Espírito Santo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto